E como é que eu tô? Com a roupa de frio, no calor da gota. É doida aí, eu não tenho nem de genio. E tô no corpo de tia Edna. E tô no corpo de tia Edna. Mas ela não estranha mais não, né, Paty? Agora até que não, mas quando chegou, tá estranho um pouco. Sei quanto fez. Acabou de hoje a oito. Hã? Já? De hoje a oito. Não é? De mais? Vai almoçar, Helda. Aqui é a Bia Bejamim, a Patrícia. Eee! A mamãe é a Dresa. A Maria Dresa. Eee, vai nascer o piminho chamado Bejamim. Bejamim! Raeli! Quem tá aí? Prrrrrrrr. Tô em casa, ó. Ah, nessa divoga e tante ali, ó. Ah, nessa divoga e tante ali, ó. Ó, a neta de vó. Ó a neta de vó e a galera gajeda, tia Lia. Hã? Sim. Ó esses neta como é. E ó esse mamã ali. É para a tia Lia. É para a tia Lia, tia Édada. Ui, sim, Tadina pensou que era para botar na iatoba. Hã? 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 A vó tem medo dele cismar com você. Vai Astro pra lá. Vai Astro pra lá. Tira Astro, vem. Ela fica feliz quando ela pula. Olha vovó, olha. Astro pulando. Pula Astro, pula. Pula Astro. E aí tu lambeu a mão dela, Paty. Lambeu a mãozinha. É? Você gosta que ela te lambe, vó? Que bonitinha. Que gostosa de vovó. E vovó fica com medo, gente, de eu cair. Ui. Passa, vai. Dá chave ele, mãe, tá? E o Pimo. Olha o Pimo, gente. Olha o Pimo. Ei. Cadê Astro, vó? Astro ambeu minha mão esse fafado. Pô, esse fafado. Olha onde colocou a pessoa. Olha. E show linda de mim, vovó. Olha correndo de Astro, gente. Ai, que bonitinha. Hahaha. Hahaha. Olha que beleza, gente. Sai Astro. Passa Astro. Passa Astro. Queto Astro. Queto Astro. Tu gosta, né? Vó querendo subir. Paraste, lambeu ela. Chega a estar. Vem. Vem, mamãe. Bola para onde está mamãe. Bola. Bola. Quer não? Sai Astro. Sai Astro. Sai Astro. E ela grita. Sai Astro. Sai Astro. Não é vó? Sai Astro. Sai Astro. Safada. E vó com medo de eu cair, gente. Gis. 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 Da tchau vó, dá tchau. Tchau Astro, tchau. Eu quero ver os gatinhos como ela corre quando vê Astro. Vem, mamãe. Ai, que bonitinha. Quer ver? Se Astro vir ela corre pro sofá. Os gatinhos da menina de vovó do Joião. Esgatinho do joião Esgatinho do joião Estou correndo de astro Astro te correndo de astro E astro Tchau galera Tchau Tchau galera Astro Ela corre quando vê que astro vem Ai ela corre gente Quando ela vê que astro vem Cara só Uma bonequinha de pilha Ai ai Sane Sane aqui Sane Sane Eu quero minha vovó Dando os braços para minha vovó Pode ligar aqui Pathy Oi Eu não acredito Mas gosta de cuscuz essa menina Gente Que carinha machuja Bom dia Raely Para onde você vai Você vai passear Ei vovó E vovó Passear E meu pai que está levando nós E vovó vai para o trabalho Bom dia Raely Cadê o galo paletó Cadê o galo paletó Vovó E o galo paletó O galo paletó O galo paletó foi para o vale do chuchego O galo paletó foi para o vale do chuchego Que me enxergou Rancando os adezinhos E botando o outro Vamos lá E tu nem mudou O coisa já foi Tô rindo aqui Tu tem a prima mais doida do planeta mundo Viu Ó pessoal Eu vi essa onça de vovó E faz Eu acho que é um gato Eu acho que é um gato pessoal Bota a mão na boca dela Ó A boca da onça aqui Ó E que ela ia para o chão Gente Ó E eu tomei banho agora Fiquei linda Que minha mãe me deu banho Ó Olha pessoal Como eu tô linda Linda, linda De vovó Eu sou linda mesmo Eu sou linda Marinha Não deve Não é prima Eu sou linda Agora só que é assim Deixa eu pegar ela E pegar ela E pegar esse xerulá De vovó Zinho Porque vovó Não vai deixar xerulá Não é que eu tomei banho De vovó De vovó Hum Vocês ouviram Pessoal Com mim Vão Agora só faz Vídeo Com esse neném Matando saudade De quem Foi que ser louça De vovó E ela Bem pitititica Foi que ser louça De vovó E agora vovó Todo Ela Quer fazer vídeo Vlog Vlog Tudo de eu Gente Olha o cima do mesa De vovó Vou comer rapadula Faca não Faca não Faca não Eu chocou Oi pessoal Vocês tem uma voz Assim Uma voz Que só gosta De estar fazendo vlog Eu tenho Eu tenho Uma voz Assim Eu tenho Pessoal Oi pessoal Oi 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 pessoal Oi Oi Cote 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 Pegou o DVD Tete Cote 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 Pessoal Estou sentada Na mesa Da cozinha Da vovó Pessoal Tudo bem Com vocês Dá tchau Vó Olha a gata Lá Vó Olha a gata Lá dentro Ó a voz Ó a gata Ó a gata Ó a gata Vovózinha Tchau pessoal Ó a gata Pessoal E a onça E a onça Dois dentro Ó Pessoal Ó a garrafa Tá cheia Se não tiver cheia Tá meia Isso 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 Marinha Isso Marinha E o cachorro Lá Tinha Oi meu amor Quem tá ali Debaixo Melhor tomar outros, né, na dúvida. Tô aqui mais cita Maria, aparecida, ó. Já almocei, já tô aqui mais de a Édana. Falei meu filho todo dia até meio-dia, tô mais minha irmã agora. Aqui na cozinha, batendo lero. A tarde eu não trabalho não, só dentro de casa, lavando o trato, quando dá coragem, essas coisas. Vem com saudade de tu sentar aqui pra usar mais noite, cantando em casa. Eu tô só carregando muda de planta Maria, por onde eu vou, ó. Já vai levando umas mudinhas aqui, ó. Lá na escola já tem uma rosa do deserto. Tá vendo? E você também tem muita, que você já filmou pra eu ver. Diz que todo mundo pergunta, porque é isso, porque a carinha dela é assim ali, mas ela não tá triste, não. Hã? 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 Fã, 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 fã. Fã, fã, fã. Hã, que tem também, assim, assim. Ó a ropa, é um pedaço de linguiça, ó. Eu não sei. Obrigado por assistir